Vou me despedir do povo que assistiu o meu repente Nem dá pra sentir saudade que sexta tem novamente E quem espera a coisa boa, então se liga com a gente Sexta-feira novamente mais um trabalho é mostrado Você vai estar por aqui e eu vou estar afastado Mas quem gostar da cultura não vai ficar desligado Sempre que sento ao seu lado demonstro talento e raça O nosso programa tem cultura, verso e graça E fica melhor ainda a cada edição que passa A gente atingiu a massa levando a nossa proposta É eu fazendo a pergunta e você trazendo a resposta E é tudo de hipaviso do jeito que eu vou Pra cada uma resposta ninguém faz pergunta à toa Nossos vídeos se espalham e vão pra cada pessoa E agora o povo aderiu uma cultura tão boa A nossa cultura é boa no Nordeste brasileiro E empreender é mais que investimento É acreditar no futuro Jean Mácio Empreendimentos Investindo em sonhos